A Renata comentou aqui, qual fio você falou que não traciona, não puxa? Os fios lisos de PDO, eles não são fios de tração, eles são fios de implante dérmico para fazer uma reestruturação, uma malha, né? Imagina que a gente está tecendo uma roupa, fazendo um crochê, um tricô, você está reestruturando, você está devolvendo sustentação dérmica. Então, os fios de PDO lisos, desses lisos, você tem fio double, são dois fios lisos em um, o fio em helicóide, twist, tornado, fio screw, de cada fabricante vai inventar um nome para o fio que ele vai em espiral, então você aumenta a quantidade de polidioxianona. Você tem vários tipos de implante liso sólido, tem vários designs de fios, então você vai escolher aquilo que você quer, de acordo com o custo-benefício, qual é o que vem mais polímero, vai fazer a introdução e você não precisa tracionar. A própria qualidade dérmica local que ele vai gerar, já é o suficiente para encantar o seu paciente. Às vezes, ter qualidade dérmica é mais importante do que efeito de lift. Todo mundo quer lift? Sim, todo mundo deseja e sonha com o lift, mas nem sempre ele é o principal motivo do nosso tratamento. Tchau! 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 Tchau!